A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29 Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodias entrou e dançou agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E depois, imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Caríssimo irmão, caríssima irmã, imagine num banquete, uma cabeça, uma travessa ou num prato. Uma ceia ou um almoço de um significado terrível, visto do lado do terror que provoca tal cena. Mas e se verificarmos do outro lado? Coerência de João Batista, firmeza, seriedade, testemunho da verdade, coragem para denunciar o mal. Ah, aqui nós estamos diante, não apenas de uma violência inominável, mas estamos diante de uma oferta e de consequências na vida. Mesmo que nosso Senhor não nos peça o derramamento do sangue, com toda certeza, se formos fiéis a Deus, algo vai nos custar por sermos comprometidos com a verdade. Alguma coisa vai nos custar. De sangue, suor, lágrimas, não sei, mas alguma coisa vai nos custar. Depende da disposição que tivermos para a fidelidade a Deus. Este é o grande desafio. Por isso, o dia do martírio de João Batista, se torna um convite a todos nós a sermos coerentes com a fé que professamos. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL